Salve, salve, Massa Coral! Santa Cruz é o mais querido na área. Mais uma vez falo sobre Santa Cruz. E como sempre, a gente tem que começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 8 mil inscritos. Então, quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Já deixa o like pra ajudar no vídeo, na divulgação. E ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente, assim que eu lançar. O assunto do vídeo de hoje é... O presidente do Retro, Laércio Guerra, ajudou no Pix Coral. Mandou 10 mil reais para o Pix Coral. Ele mesmo, presidente do Retro. E também o Seguração do Dia, vamos falar quem saiu do Santa já. Quem vai sair, quem não vai, se vai sair e quem são. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta e vamos começar. E como eu trouxe no vídeo de ontem, né, pessoal? O torcedor Wagner Lima, ele criou o Pix Coral com o intuito de arrecadar valores pra pagar o salário dos funcionários inicialmente do Santa Cruz. Até ontem, na hora que eu fiz o vídeo de ontem, tinham sido 60 mil reais arrecadados. E esse valor só foi crescendo durante o dia. 70, 80. Só sei que no final do dia já tinha arrecadado 100 mil reais. 100 mil reais. Onde que deu pra fazer esse vídeo? Eu entrei no Twitter agora há pouco. Ele já postou lá, pô. Já passou de 120 mil reais arrecadados. Que torcida é essa, velho? É uma coisa espetacular, velho. A torcida do Santa Cruz. Eu amo minha torcida de verdade. E no meio desses 120 mil reais agora, né? Mas até ontem eram 100 mil reais. Já tá em 120. E no meio desse montante arrecadado, teve uma pessoa inusitada que ajudou o Santa Cruz, né? Que é ele mesmo, o Laércio Guerra, o presidente do Retro, o dono do Retro, né? Dono da Unibra. Milionário ele é, né? E ele ajudou o Santa Cruz, mandou o Pix pro Santa Cruz, ajudou o Pix Coral. E não foi qualquer ajuda nenhuma, pessoal. Não foi qualquer ajudinha, não. Ele mandou 10 mil reais pro Pix Coral, pô. Vou deixar aqui pra vocês verem agora. 10 mil reais o Laércio Guerra mandou pro Pix Coral. Disse que era pra ajudar a situação do clube. E que também ele era amigo de Ney Silva, que tinha entrado na campanha. Ontem eu trouxe aqui o vídeo pro Ney Silva falando e tal. E Laércio Guerra mandou 10 mil reais pro Santa Cruz. Ele tem lá suas rixas com o Santa Cruz e tal, internamento e tal. Mas 10 mil reais é uma ajuda muito boa, pessoal. Vai ajudar muito o clube. Vai dar pra pagar vários salários com esses 10 mil reais que ele mandou. E se a gente parar pra pensar, Laércio Guerra tá ajudando demais a gente esse ano. Vocês lembram que a gente só se classificou pra Série D do ano que vem. Por conta de um empate do Retro contra o Salgueiro lá em Salgueiro, né? Na primeira fase do Pernambucano. Vocês lembram também que a gente conseguiu uma vaga na Copa do Brasil. Porque o mesmo Retro passou do Salgueiro pra final do Pernambucano. Todo mundo lembra, né? Ou seja, a Santa Cruz conseguiu uma vaga na Série D em 2003 por causa do Retro. Claro que a gente fez nossos pontos e tal, mas a decisão mesmo foi por causa do Retro. Se o Retro não tivesse ganho, a gente não ficava. E também na Copa do Brasil que eles passaram, a gente ficou com a vaga deles. E agora a Laércio manda um Pix de 10 mil reais pra ajudar a gente. Tá ajudando demais, Laércio, não? Espero que continue assim. E espero que continue assinando, né? A gente agradece, mas espero que a gente consiga se reerguer com nossas próprias forças. Mas nesse momento a gente precisa de ajudar todo mundo. E agradecer a Laércio aí pelo Pix que ele mandou, que vai ajudar muito a gente. Em relação aos pagamentos, já começaram ontem, pessoal. Wagner tava lá no Arruda ontem. Quem não segue ainda o Instagram pra acompanhar o passo a passo do que ele tá fazendo, velho. Siga o Instagram lá. PixCoral. PixCoral, deixa o arroba aqui. PixCoral. Sigam lá que ele vai estar deixando detalhadamente tudo que ele tá fazendo com o dinheiro. Já começaram os pagamentos ontem. Inclusive o supervisor da base já confirmou que recebeu o salário ontem. Que o pessoal da base, pessoal, pra quem não sabe, é quem tá mais atrasado, velho. Pra quem tá chegando a sete meses atrasado, o pessoal da base. É o que estão mais atrasados. Ou seja, deram a prioridade maior quem tá mais atrasado. Claro que tem muita gente que tá atrasado e que precisa receber. Mas quem tá mais atrasado é que tá recebendo primeiro. Por isso que o PixCoral tem que continuar. Tem que continuar girando todo mês, se possível, né. Quem puder ajudar pra conseguir arrecadar bastante dinheiro aí. Pra conseguir, nesse primeiro momento, ajudar o clube, velho. A gente sabe que não é obrigação da gente, mas é necessidade. Então a gente tem que ajudar. Então, mais uma vez, vou deixar o Pix aqui embaixo. Pra quem puder chegar lá e ajudar. Façam feito o Laércio. Ajudem o Santa Cruz. WagnerLima11.com O Pix tá aqui embaixo. Só abrir o aplicativo do banco. Vai lá na opção Pix. Pagar. E-mail. Bota esse e-mail. WagnerLima11.com Confirma lá o valor que você quer dar. Qualquer valor, pessoal. R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$50,00, R$100,00, R$100,00. Quanto você tiver aí disponível, velho. A gente sabe que cada um tem uma situação. Enquanto você tiver, não, eu vou ajudar o Santa Cruz hoje. Chegar lá e ajuda pra a gente conseguir sair dessa situação o mais rápido possível. Então é isso. Dá a moral e faz o Pix aí. Agora o segundo assunto do dia, né? Jogadores. Quem sai? Quem saiu já? Quem vai ficar? Se alguém mais vai sair? O que Marta Lotto falou? O que foi decidido nas reuniões com os jogadores? A diretoria que começou com os jogadores? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Como eu já trouxe na segunda-feira, né, pessoal? Santa Cruz vive uma turbulência com os jogadores do clube. No último domingo, né? Lá em São Júnior, após aquela reunião que ele fez lá com os jogadores e os funcionários, ele foi demitido. E como eu trouxe no vídeo também, logo em seguida, quando foi anunciada a demissão dele no Instagram do Santa Cruz, os jogadores liderados por Gilberto, que comentou lá, qualquer decisão nós vamos junto com a comissão técnica. Estamos fechados com eles. E nesse comentário, vários jogadores do elenco colocaram tamo junto, tamo junto, é nóis, tal, apoiando o Gilberto. Então a gente ficou pensando, jogadores vão embora ou não? Como é que vai ficar a situação agora? A gente ficou pensando nisso. Todo mundo vai embora, todo mundo que disse que vai embora, porque muita gente, Ratinho, Dudu Mandai, Matheusinho, Tassísio, muitos jogadores, o Wesley, muitos jogadores apoiaram. Foram os 13 jogadores que apoiaram. Então a gente ficou pensando, os jogadores vão embora ou não? O nome já certo que deixou o clube é o lateral direito, o Marcos Martins. Marcos Martins é um, assim, um braço direito não diria, mas é um jogador de confiança do Leston Júnior. Quando o Leston Júnior chegou, o Marcos Martins, acho que foi uma das primeiras contratações. Ano passado ainda, Marcos Martins estava com o Leston Júnior no Floresta, ou seja, a gente tem uma relação de amizade e que sempre está junto nos clubes. Ou seja, ele, quando viu o Leston indo embora, decidiu ir embora também, não quer nem saber, de resto de campeonato, como é que está a situação. Foi embora, Marcos Martins foi embora. Marcos Martins jogou pouco esse ano, é verdade, sofreu muito com lesões, ficou muito tempo no DM, muito tempo mesmo, eu até fiz vários vídeos aqui falando dele. Jogou pouco, mas vinha jogando, no momento, era o titular da posição, é o jogador que tinha mais qualidade na posição, no elenco, e agora foi embora, depois da reunião com a diretoria, porque a diretoria foi conversar com os jogadores, jogadores foram ao Arruda na terça-feira, a diretoria passou um tempão lá conversando com eles, nem teve treino, e após essa reunião, Marcos Martins pediu para sair do Santa Cruz. E após sair do Marcos Martins, continuou a expectativa, e aí, os jogadores vão embora mesmo, vão acompanhar Marcos Martins, vão cumprir o que falaram, vai ter uma debandada, vai sair muita gente, ou não? Como é que vai ser? A diretoria vai conseguir remédio a essa situação, vai conseguir conversar com o pessoal, tem informações também, que a diretoria até disse, quem quiser ir embora, pode ir, mas só abrindo mão, tem que abrir mão do que a gente está devendo. A diretoria chegou a informação que falou até isso, e os jogadores. E a reunião de terça-feira foi importante, porque se a gente pensar, pessoal, esse time aí já é limitado, imagina se a metade desses caras aí fosse embora, imagina, praticamente o ano ia acabar, praticamente a gente ia jogar com quem? Com os meninos da base? Não ia aguentar para essa nossa vida não, time é limitado, mas mostrou até um poder de reação no último jogo, com esses caras aí, pode até pensar em tentar alguma coisa, em buscar até um acesso, eu acho meio difícil, eu sendo sincero, mas sem eles ia ser bem pior. Até que Martelotti chegou junto com o Zé Teodoro, e também foram conversar com os atletas. O Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, até disse que foi uma conversa dura com o Zé Teodoro, ele foi uma conversa bem dura, não sabemos o que ele falou, mas foi uma conversa dura, segundo informações. Martelotti também disse que conversou muito com os jogadores, olho no olho, aquela conversa, expôs lá o que já passou no Santa Cruz, que já passou por muita dificuldade, já conseguiu acessar a Série A, que Martelotti que era o técnico em 2014, em 2014 não, em 2015, quando a gente conseguiu acessar a Série A, iniciou em 2016 também, mas depois foi demitido, aí Milton Mendes entrou. Aí Martelotti conversou bastante com os jogadores, olho no olho, os jogadores expuseram lá suas opiniões, disse que foi uma conversa bem franca mesmo, e Martelotti continuou dizendo, na entrevista dele, que quer trabalhar com quem quer ficar, ele não pode trabalhar com quem não quer estar no clube. Existia também a expectativa maior pela sede de Gilberto, que foi quem liderou o movimento dos jogadores, ele comentou lá que iria embora, se o Leicester Mendes fosse embora com o segurado, e os jogadores apoiaram embaixo, ou seja, existia uma expectativa que Gilberto iria embora, até por não ter clima para ele ficar mais, por ele ter feito aquele comentário, Matheus Anderson também disse que queria ir embora a Santa Cruz, e ficou aquela expectativa, porém Martelotti disse que espera contar com Gilberto, que ele é o jogador mais experiente do elenco, e que tem uma liderança, e que ele quer contar com esse tipo de jogador no elenco, disse que quer contar com Gilberto, mas seguindo aquele padrão que ele falou, não pode obrigar ninguém a ficar, ele vai trabalhar com quem quer estar na Santa Cruz. E Martelotti terminou sua entrevista dizendo, né pessoal, que espera que mais nenhum jogador vá embora, ele disse que espera contar com todos, e disse que espera não ter mais nenhuma surpresa, com os jogadores querendo, pedindo para ir embora, porém pode acontecer, alguns jogadores podem estar muito satisfeitos, e conversar lá, ver que não dá ir para outro clube, e que na Série D pode ir para outros clubes, aí na Série C também, só na Série B que não pode, mais jogadores até o retorno aí, então é isso pessoal, vamos continuar na expectativa, esperamos que mais nenhum jogador saia, além de Marcos Martins, esperamos que o Marcos Martins for embora, que seja feliz na carreira, e que mais nenhum jogador vá embora, e que Martelotti consiga colocar esse time no eixo, não é pessoal, consiga fazer um bom trabalho, como ele já fez algumas vezes, e que a gente consiga pelo menos, se classificar para a próxima fase, aí já é mata-mata, o Arruda vai lotar, e aí o mais importante é se classificar, e se houvesse uma debonada de jogadores, se uns 10 jogadores fossem embora, como comentaram lá, se todos fossem embora, ia ficar muito complicado para a gente, que não ia ter como montar um elenco, para disputar as próximas partidas, que já estão aí em cima, já domingo já tem jogo, no outro domingo também, no Arruda contra o CSE, então é isso pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, esperamos que mais ninguém saia, dois assuntos hoje, Pix Coral, o Aécio ajudou, e os jogadores provavelmente vão ficar, mas podemos ter surpresas aí ainda, qualquer coisa eu venho falar aqui, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e muito obrigado.